Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer 4 dicas de pomadas que eu usei nos meus filhos e com certeza serão pomadinhas que eu compraria de novo. Foram produtos que eu gostei, foram produtos que eu realmente usei, tenho experiência e super foram aprovados por mim. Então quero passar essas dicas aqui para vocês, que são dicas também de produtos econômicos, baratinhos e com bastante qualidade. Então assim, todos os produtinhos que tem aqui, elas são pomadas preventivas para assadura e também para tratamento. Então para começar gente, eu vou começar aqui mostrando para vocês a que eu já uso, que é a pomadinha da Rooks. Essa pomadinha aqui já usei por bastante tempo e já usei bastante dela, ela parece que está bem cheia, mas ela não está tão cheia não, ela está quase vazia, é porque como ela é plástica, então ela parece que está sempre cheia, mas já usei bastante, até fazendo um barulhinho de que está vazia, está vendo? Bem aprofundadinha aqui, já está até meio que rachadinha aqui, de tanto que eu já usei. É uma pomada maravilhosa, tem bastante qualidade, não é uma pomada cara, bem cheirosinha e ela é com óleo de amêndoas, aqui na frente, vem bem destacado e ela é uma pomada bem suave, bem nutritiva. Tem um resenha dela aqui no meu canal, falando só dela, especialmente dela. Ok? Então é uma pomadinha que eu com certeza compraria de novo. Agora a gente vai falar da pomadinha hipoglose. Essa hipoglose aqui que eu tenho, ela é a hipoglose transparente. Eu já usei outras hipoglose, tanto a tradicional como a de amêndoas, já usei, mas no momento eu estou com essa pomadinha aqui, tá gente? Mas indico as outras da hipoglose também. A hipoglose ela vem sim, também a embalagem plástica. Uma ótima pomada, gente, maravilhosa essa hipoglose aqui, ela realmente é transparente e ela tem todos os benefícios que ela oferece aqui. Ela com certeza, certeza ela faz, ó, tem todos os benefícios aqui. Tem uma resenha dela aqui no meu canal. Eu particularmente uso ela no meu rosto e super estou amando. Gosto demais dos benefícios que ela tem me trazido no rosto. E é uma ótima opção com muita, muita qualidade, né? Aquela qualidade, gente, que a gente já conhece, né? Você que é mamãe, eu acredito que toda mamãe já usou hipoglose e sabe que tem bastante qualidade de verdade. Outro produtinho que eu compraria para os meus filhos é essa fofura aqui, gente, maravilhoso. Além de ser bem baratinho e ter muita, muita qualidade. Deixa eu pegar aqui, eu comprei esse kitzinho aqui, ó, na promoção. Eu comprei essa de baixo de 90 gramas e ganhei essa daqui de 45 gramas. Tá aqui a etiqueta de que foi grátis e me saiu bem baratinho. Vou mostrar a embalagem dela pra vocês. Essa daqui eu ainda não usei, ela tá novinha, tá até latradinho aqui, ó. Vou começar a usar, eu vou acabar tudinho. E já comecei a usar a de 45 gramas, ó, já usei bastante aqui. É uma embalagem plástica também. A hipoglose, eu não sei se eu falei, mas ela é plástica também. O que é super maravilhoso comprar pomadas e cremes nesse tipo de embalagem, gente, porque não rasga, não fura, sabe? Não estraga o produto. Então, é super prático, eu super gosto de comprar pomadinhas que vem assim, nesse tipo de embalagem. Então, ela vem assim, ó. É muito cheirosa. De todos esses produtos que eu tô usando aqui, essa daqui, o perfume, é o mais excelente pra mim, foi o que eu mais gostei, foi o meu questão de cheiro. Essa daqui foi a minha favorita. Também tenho usado ela no meu rosto e super tem me trazido hidratação e super tenho gostado dos benefícios dela também no meu rosto. Bom, agora eu vou falar do meu queridinhos, que é a minha bebê pantal baby, gente. Uso demais a bebê pantal baby. Tenho três aqui, ó. Essa daqui, gente, ela é embalagem plástica também. Pra mim, é o meu xodózinho aqui de casa. A bebê pantal baby é a que eu mais gosto. Eu levei essa daqui pra maternidade, super gostei. Você pode usar no bebê desde pequenininho. Todas elas, tá, gente? Essa aqui, ó, também pode ser levada pra maternidade, a hipogloss, todas são pra bebês bem recém-chegados em casa. Então, eu tô usado essa daqui. Ela é sem cheiro, ela é bem mais líquida do que as outras. Também uso no meu rosto, super amo usar ela aqui no meu rosto. Me traz muitos benefícios. E esse kit aqui, o meu esposo comprou três pomadinhas e veio com esse copinho aqui, ó. Na época, foi, se eu não me engano, foi 45 reais. Não é certeza, tá, gente? Mas ela veio assim, ó. Foi esse kit. Não veio essas pomadinhas aqui, porque aqui veio com esse copinho, já usei e já joguei fora. Essas aqui já são outras, entendeu? Mas eu cheguei a comprar o kit de três pomadinhas com o copinho. Veio o copinho de brinde, tá? Era uma promoção na época que tava tendo e eu comprei e veio assim, ó, gente, que coisa mais linda esse copinho, né? Tá aqui, ó, o nome da bebê pantal aqui no cantinho, pra vocês verem que era um kit, fez parte do kit, né? Bom, gente, os meus bebês, eles já são grandinhos, né? É o mais novo, ele tem três aninhos e eu uso ainda pomadinha nele. De vez em quando eu tenho usado, gosto de prevenir e, de vez em quando, assim, a criança aparece com uma coisinha e outra e a gente acaba que precisa. Então, não uso deles com tanta frequência, como se fosse um bebezinho, mas sempre tenho usado e não deixo faltar essas pomadinhas na minha casa. Até mesmo porque eu uso elas no rosto, todas as pomadinhas que entram na minha casa, pra tratamento de assaduras e prevenção, eu também uso no meu rosto, gente. Traz muitos benefícios, você que é mamãe e quiser acompanhar essa dica também, pode usar no rosto, porque super vai valer a pena. Gente, essa bebê pantal baby aqui, como eu já falei, é a minha favorita de todos, é a que eu mais gosto. Ela não tem cheiro, é um cheiro, assim, bem leve, bem suave. E aproveitar que já saiu aqui, ó, e vou mostrar a textura pra vocês, ó. Ela é uma texturazinha bem aguadinha, ó. Uma texturazinha bem aguada, mas uma excelente pomada. Vou passar aqui pra vocês verem. Bom, gente, comecei a mostrar a textura aqui das pomadinhas pra vocês e resolvi que eu vou mostrar também como é que elas ficam no meu rosto, quando eu uso no meu rosto em geral, né? Porque eu uso ela no rosto em geral. Todas essas dicas aqui que eu tô passando pra vocês, eu uso no rosto por inteiro, entendeu? Eu uso várias vezes, gente, quantas vezes eu quero, que eu acho necessário, eu uso mesmo, porque é uma coisa infantil, é um produto de criança e não vai fazer mal pra pele da mamãe de maneira alguma. Então, eu tava mostrando aqui na... comecei mostrando aqui na minha mão, né? Aqui, ó, a pomadinha da Bepantol. Ela é a mais fininha de todas, é bem aguadazinha, mas é uma ótima pomada. Eu vou colocar ela, gente, aqui desse lado, ó, pra vocês terem noção. Eu tô olhando pra cá, porque eu tô olhando pra mim, né? Mas a câmera tá aqui. Então, assim, ó, eu vou colocar aqui a Bepantol. Vou colocar até bastante pra vocês verem, ó, como que ela fica no rosto. Entendeu? Aqui, ó. Bepantol. Bem aguadazinha, ela é bem líquida, ela é um pouquinho oleosa. Ótima pomada. Agora eu vou mostrar pra vocês a textura da Rubis, como que ela é no rosto. Ela tem uma texturazinha, ó, deixa eu limpar o dedinho aqui, né? Porque já tá suja de uma. Ela tem uma textura, ó, pra vocês verem aí, ó. Bem consistente, olha só, gente, a consistência dessa pomada, ó. Entendeu? Eu vou passar a Baruel aqui, ó, pra vocês terem noção de como que ela é. Ela é bem branca, ela fica no rosto, deixa o rosto da gente ir bem branco. Então, quando for usar, tem uma espinhona bem gigante que, ó, aproveitar, já vou passar em cima. Quando for usar, tem que usar um dia que você não vai sair de casa de jeito nenhum, porque ela realmente fica assim, ó. Por mais que você massageie, ela sempre vai ficar branca assim. Ela é bem branquinha e é um cheirinho maravilhoso. Você não faz ideia. Gente, vou mostrar pra vocês agora a Hipoglose. Essa aqui é a Hipoglose transparente. A textura da Hipoglose, deixa eu mostrar aqui, bem de pertinho, ó, pra vocês verem. Essa é a textura da Hipoglose. Aqui, gente, ó. Não escorrega, ela é bem consistente também, ó. Não é aguada, apesar dela ser branca assim. Quando se passa no rosto, gente, ela fica transparente. Eu vou passar aqui desse outro lado todinho, ó. Peguei demais, mas eu vou passar aqui nessa parte todinha pra vocês terem a noção. Essa aqui é a Hipoglose transparente, ó. Quando você vai... Quando você vai massageando, aí ela vai ficando transparente. Lembrando que de todas essas pomadinhas aqui, eu tenho resenha no canal, gente. Eu falo individualmente de cada pomadinha delas. De cada pomadinha dessa. Tanto, é... como... usando IMI, como a resenha de como se usar e a qualidade e os benefícios para o bebê, tá, gente? Eu tenho resenha de todas elas individualmente. Então, vamos lá, ó. Bepantol, Hipoglose e Baruel. Agora, eu vou mostrar pra vocês a textura da Rooks. Gente, o neném acordou, agora tá tendo barulho pela casa. É... então, eu vou mostrar pra vocês a consistência da Rooks. Ó. É a Caris Supreme. Gente, ela tá quase vazia, mas vai dar aí, ó. É uma pomada super macia. Ela é uma pomada, assim, bem macia, bem consistente também. Acho que tá dando aí pra vocês verem, né? Deixa eu botar aqui pra tirar a câmera, ó. E a Rooks eu vou colocar aqui na minha testa. Pra vocês verem e comparar, gente, a consistência de cada uma delas. Ó, gente, olha só como que fica a Rooks. Ela é uma pomadinha bem branquinha. Vou esperar secar um pouquinho todas elas pra mostrar pra vocês como que fica. Vou esperar mais ou menos uns... Prontei, gente, aqui com vocês. Olha só, gente. Eu acho que eu esperei mais ou menos uns... Foi uns sete, oito minutos. E olha só como que elas ficaram. Essa aqui é a Hipogloss. Ela tá bem transparente. Essa aqui é a Baruel, né? Ela tá, ó... Bem mais seca. Ela ainda tá molhadinha. Essa aqui é a Bepantol. Como vocês estão vendo, tão bem molhada. E essa daqui é a Rooks. Essa Rooks, gente, questão de textura, como eu já falei, é a minha favorita. Com o passar do tempinho, assim, ó... Ela vai ficando mais sequinha, ó... Você toca nela aqui, ó... Tá vendo? Ó, ela fica bem sequinha, ó... Ela vai saindo, tá? Se você esfarelar assim, ela sai. Mas ela fica sequinha. Todos esses aqui, gente... É um excelente produto pro seu bebê e pra você, mamãe, que quer usar também no rosto, no dia a dia ou à noite. Eu aconselho mais à noite, tá bom? E outra coisa, gente, deixa eu falar dos benefícios. Traz maciez, hidratação, renovação, regeneração da pele, espinha, mancha. Ajuda em muitos benefícios todas essas fumadinhas, ok? É claro, gente, que não vai tratar aquela mancha bem escura, aquela mancha bem profunda, como o melasma, por exemplo. É uma mancha muito difícil, precisa ser tratada por um médico, você precisa estar em uma clínica, fazer um tratamento mais aprofundado. Esse tipo de tratamento não vai solucionar o seu problema, essas pomadas aqui. Mas ela vai ajudar em muitos outros benefícios, tá bom, gente? Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas, foram as pomadinhas que eu usei nos meus filhos, que eu uso e que com certeza eu compraria de novo. Beijinhos, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!